Vamos lá, galera. Vamos resolver a nossa lista de inequação do primeiro grau, né? Então, questão 1 fala o seguinte. Obtenho um conjunto de verdades da inequação. Então, uma questão bem tranquila aí para você observar a teoria que nós vimos na aula. Então, eu tenho essa equação aqui. Vou repeti-la. 5x mais 2 maior ou igual a 22. Então, vou isolar o x. Então, 5x maior ou igual a 22. Esse 2 que está positivo, eu passo para o outro lado que é negativo. 5x maior ou igual a quanto? 22 menos 2. 20. Eu quero o x. Então, vou isolar o x e passar o 5 dividindo. x é maior ou igual a 20 dividido por 5. Então, x maior ou igual a 4. Então, x é qualquer valor maior ou igual a 4. Então, olha só. Se ele pedisse o conjunto de solução, do jeito que o enunciado está em aberto, você puder escrever assim. Uma das maneiras de você escrever. Conjunto de solução, x pertence aos reais. Já que não determinou o conjunto, a gente pensa no reais. Tal que x maior ou igual a 4. Já que não determinou o conjunto também, outra maneira de representar a solução era intervalo aberto em 4, porque 4 também é a solução. É maior ou igual a 4. E ele vai até mais infinito. Mais infinito, intervalo aberto. Tem como fechar em infinito. O que acontece? A maioria das bancas gosta de colocar assim. A banca da Marinha, por exemplo, ao invés de colocar esse cochete aqui ao contrário, não está fechando o cochete. Pô, tem outro cochete abrindo outro cochete, né? Então, o que acontece? A Marinha prefere colocar assim. Ele vai colocar intervalo fechado, em 4, e aberto em mais infinito. Aí, eu coloco parânteses assim. A banca da Marinha prefere mais esse. Beleza? Então, a questão não pediu nada disso. É só para mostrar que você pode dar respostas assim. Poderiam aparecer essas opções, já que ele não deu. Que tipo de conjunto a gente trabalha com reais? Tá? Vamos lá. Questão 2. Qual é o conjunto verdade da inequação? 3x mais 4 menor ou igual a 4x menos 7. Então, eu vou isolar do lado esquerdo e quem não tem x do lado direito. Então, aqui, ó. 3x E esse 4x eu vou passar para lá. Menos 4x Menor ou igual a menos 7 que eu não mudei de lado. Eu conservo o sinal. Esse 4 é positivo. Vai apontar o quê? Negativo. Menos 4. Então, ó. Sinais diferentes. Vou diminuir e conservar o saldo maior. Ó, é negativo, vai ficar negativo. 4x menos 3x x Menor ou igual a sinais iguais. Só me conserva o sinal. Vai ficar negativo. Ó, ó. Aí, lembra? Um detalhe que a gente fazia. Você vai multiplicar a inequação por menos 1 porque a variável aqui é negativa. Então, eu quero x. Não quero menos x. Então, multiplicando por menos vezes menos, vai dar mais. Quando eu multiplico por menos 1 uma inequação, a desigualdade inverte. Se é menor, vai ficar maior. Se é menor ou igual, vai ficar maior ou igual. E menos 1 vezes 11. Menos 11. Dá 11. Então, tá aí a nossa solução. Aí, aqui mesmo detalhe. Conjunto de solução. x pertence aos reais. Tal que x maior ou igual a 11. E você poderia dar esse mesmo tipo de solução aqui também. Tá? Beleza? Vamos fazer mais aí. Questão 3 agora, galera. Determine as soluções das inequações. Então, olha só. x mais 4 maior que 7. Então, aqui bem tranquilona. x maior que 7. Vou passar o 4 para o quadrado. É negativo. Então, x maior que 7 menos 4. 4. 3. Então, tá aí. x igual a 3. Conjunto de solução. Vou sempre trabalhar com reais, já que não determinou o conjunto. x pertence aos reais, tal que x maior que 4. Tá? Entendeu? Vou aqui para a letra B. Na letra B, eu tenho 2x menos 5 menor que 7. Então, eu tenho 2x menor que 7. Passando 5 para o outro lado, ele vem positivo. Então, 2x maior que 7 mais 5, 12. 2x menor que 12. Olha só. Eu posso passar o 2 dividindo ou dividir a equação toda por 2, tá? Vou dividir a equação toda por 2. Estou com 1. Preguiça, então. É o que eu gosto disso aqui. 2x dividido por 2, x. 12 por 2, 6. Nada impede de você passar o 2 dividindo, qualquer esquema que você aprendeu. Então, conjunto solução. x pertence aos reais, tal que x menor que 12. Viu? Agora, eu vou aqui para a letra C. Vou isolar menos 3x e vou passar o nome para o outro lado. menos 3x menor ou igual a 10. menos 9. Menos 3x menor que 10 menos 9. 1. Menor ou igual, né? Beleza. O negativo, vou multiplicar a equação toda por menos 1. menos vezes menos, dá mais. Opa! Se eu multiplico por menos 1, o que acontece com a desigualdade, ela inverte. Vai ficar maior ou igual. menos 1 vezes 1, o que acontece com a equação toda por menos 1. E menos 1 vezes 1, menos 1. Tá? x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1. Então, vamos para a letra D ali. Olha a letra D. x sobre 2. vou pegar esse menos 3 e vou passar para o outro lado. x sobre 2 maior ou igual a menos 9 mais 3. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o senado maior. Então, eu fiquei com x sobre 2 maior ou igual a sinal diferente, vou subtrair com a senado maior, maior e negativo, 9 menos 3, 6. Beleza. Aqui não tem o 2 embaixo, então, nesse caso, eu multiplico por 2 a equação toda. 2 vezes 2x, 2x dividido por 2, 1x é o que eu quero, maior ou igual a 2 vezes menos 6, menos 12. Ou seja, não é como se tivesse multiplicado cruzado, né? Então, x maior ou igual a menos 12. Conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x é qualquer valor maior ou igual a menos 12. Então, está aí. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer mais aí. Vamos lá. Galera, questão 3. Fala o seguinte, determine a maior solução inteira da inequação. Então, tem 3x mais 4, menor que 25. Então, olha só, ele quer a maior solução inteira. Vamos lá. 3x. Esse 4, eu vou passar para o seu lado. 3x menor que 25, menos 4. 3x menor que 21. Vou dividir a equação toda por 3, por falta de espaço também, tá? Sempre vou dividir pelo coeficiente do x. 3x dividido por 3, 1x. 21 dividido por 3, 7. x menor que 7. x é qualquer valor inteiro menor que 7. Então, olha só. Quem seria o... o conjunto solução? Já que é inteiro, eu teria assim, ó. menos infinito. Aí, reticência, né? Claro, não tem como escrever todos eles. É infinito. Menos 2. Menos 1. Zero. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Olha só. Ele quer o maior valor inteiro. Aí, o aluno, ele confunde na hora de dar essa resposta. Ele fica meio confuso. Ele quer o maior valor inteiro que satisfaça a condição de ser menor que quem? 7. Então, todos esses números que eu listei aqui são números inteiros que são menores que quem? 7. E o maior deles está aqui, ó. 6. Então, a nossa resposta aqui é 6. 6 é o maior número que satisfaz a condição de ser menor que 7. Beleza? Então, lembra. Toda vez que ele quiser o maior número, toda vez que ele quiser o maior número, a maior solução inteira, sempre eu vou achar menor e vai ser sempre uma unidade menos que ele, né? Nesse caso aqui. Está vendo? Sempre, cara. Sempre. Se fizer várias dessas, você vai reparar isso. Agora, vamos aqui para a questão 4. Resolvendo a inequação 3, que multiplica x menos 2, menos 1, maior ou igual a 14, que multiplica x mais 5. Vamos obter como solução? Então, olha só. Vamos lá. Aqui eu vou aplicar a distributiva. 3 vezes x. 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. O menos 1 que está aqui, do lado esquerdo. maior ou igual a 14, que multiplica x. 14x. 14 vezes 5, 70. Beleza? Então, aqui eu tenho 3x. Vamos passar o 14 para cá. menos 14x. Maior ou igual a 70. Ó. Vem aqui comigo, ó. Sinais iguais. Vou somar e conservar o sinal. Aqui vai dar menos 7. Quando eu passar para o outro lado, vai vir mais 7. Viu? Ó. Sinais diferentes. Eu vou diminuir e conservar o sinal do maior. Vai ficar negativo. 14 menos 13. 11. Então, menos 11x. Maior ou igual a 70 mais 7. 77. Beleza? A variável é negativa. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes menos. Menos vezes mais vai dar menos. Porém, quando eu multiplico por menos 1, eu altero a desigualdade. Vai ficar menor ou igual a menos 77. Tá? Aqui, por ter espaço aqui, eu vou passar o 11 e dividir. Então, basta dividir a equação toda por 11. Né? Menos 77 dividido por 11. X menor ou igual a menos 7. Que opção tem X menor ou igual a menos 7? A opção ser marcada. gabarito letra A e o gabarito I para 7. Beleza? Vamos fazer mais aí. Vamos lá, galera. Questão 5. Determine a soma de todas as soluções naturais da inequação. 3X menos 12 maior ou igual a 5X menos 20. Então, olha só. Vou passar tudo que tem X por um lado. Então, vai ficar assim, 3X menos 5X maior ou igual a menos 20. O 12 é negativo. Vai pro lado positivo. Mais 12. Então, sinais diferentes vão diminuir com a observação do maior. Então, vai ficar negativo. 5X menos 3X 2X maior ou igual a sinais diferentes. Vou diminuir e posso a observação do maior. Vai ficar negativo. 20 menos 12 é 8. Beleza? Eu vou multiplicar a equação toda por menos 1. Vai ficar com menos vezes menos e ainda mais. Multiplico por menos 1 a desigualdade e inverte. Vai ficar menor ou igual. menos vezes menos vai dar mais. Vou dividir a equação toda por 2 porque eu tenho um pouco de espaço dele. 2X dividido por 2 é 1X. Menor ou igual a 8 dividido por 2 é 4. Olha só. Cuidado teve um aluno que falou assim caraca Sandro eu não consegui fazer porque tem infinitos valores menores ou iguais a 4. Porém, cara, olha o que ele fala no enunciado nessa questão. Ele quer a soma só dos valores do que? As soluções naturais. Só os números naturais. Beleza? Ele não quer os negativos. Então, eu vou parar vou parar até onde? No zero. Então, as soluções naturais os números naturais que são menores ou iguais a 4 naturais, né? Então, eu vou botar aqui. X pertence aos naturais a solução que ele quer. Então, se é isso eu tenho 0 1 2 3 4 Inclui o 4 porque ele é menor ou igual a 4. Beleza? E ele quer a soma. Vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 E essa soma está dando 10. Então, é a resposta. 10. Beleza? Vamos fazer aqui a questão 6 agora. Durante um experimento os cientistas perceberam que até o 14º mês de crescimento ou de certa muda de planta sua altura é dada pela expressão 20 mais 2x em que x representa os meses de crescimento e a altura está em centímetros. Determine o mês em que a planta terá uma altura maior que 38 centímetros. Né? Maior que 38 centímetros. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho 20 mais 2x maior que 38 é 20, isso não é 30 não. 20. 2x maior que 38 menos 20. É isso? 2x maior que 18. x é maior que 18. 2 está multiplicando, passa dividindo. x é maior maior que 9. Então, ele quer saber, determine o mês, olha só. Aqui seria maior que 9. O mês maior que 9, o próximo ali, o mais próximo ali seria o mês 10, outubro. Beleza? Então, ele fala que eu determine o mês que a planta terá a altura maior que 38. O mês que ela terá a altura maior que 38 é o mês 10, menos 10 um mês. Beleza? Outubro aí. Tranquil? Vamos lá, vamos fazer a próxima aí. Vamos lá. Vamos lá, galera. Questão 7 agora fala o seguinte. Uma empresa colocou suas ações à venda no mercado. Mercado... Mercado marceiro, né? E obteve grande valorização. O preço de suas ações varia conforme o número x de dias. Sendo expresso por 17 mais 0,75x se o investidor deseja comprar essas ações até que dia ele poderá adquiri-las considerando que ele deseja pagar no máximo 21,5... Não, ou seja, 21,50 reais, né? Nem observei a unidade monetária. 21,50 reais. 21,50 reais. Tranquilo. Agora, perceba o seguinte nessa questão. que quando ele fala isso ele quer gastar no máximo 21,50 reais. Então, o valor que você paga tem que ser menor ou igual, né? Ou seja, no máximo 21,50. Tranquilo? Então, aqui eu vou isolar o x 0,75x menor ou igual a 21,50 menos 17. Tranquilo? Então, o x 0,75x ele tem que ser menor ou igual a 4,50, né? 21,50 menos 17 4,50. O que acontece? Olha só. Você tem... Vamos aqui. Vamos dividir. Eu tenho x menor ou igual a 4,5 dividido por 0,75. Então, vamos dividir assim. É o seguinte fato. Aqui eu tenho duas caras decimais. Então, vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Multiplicando por 100, eu vou ter... Multipliquei por 10 por 100. Beleza. O 0,75 eu multipliquei por 10 e por 100. Ficou 75. Agora eu vou dividir. Vamos dividir aqui o peixinho aqui. Sem nenhum problema. Vamos dividir ali. Ó. 450 dividido por 75. 6, né? 6. 6 vezes 5, 30. Ficou 0,1, 3. 6 vezes 7, 42, 3, 45. O resto deu 0. Então, ele quer saber, né? Com que dia? Sexto dia. Até seis dias. No máximo, até seis dias. Beleza? O valor, no máximo, seis dias. Né? Aqui, vou comprar essas ações até que dia? Então, até o sexto dia. No máximo. Tá? Então, se ele perguntasse se essas opções seriam até seis dias. Tá bom? Vamos aqui para a questão oito. Resolva as inequações considerando o conjunto universo, né? Os inteiros. Então, aqui eu tenho 3x. Vou passar o 2x para cá. Menos 2x. Menor que menos 17. Vou passar o 6 para lá. Mais 6. Viu? 3x menos 2x. x. Menor que. Sinais diferentes. Vou diminuir e conservar o saldo maior. Vai ficar negativo. 17 menos 6. 11. Então, x. É qualquer valor menor que 11 aí. Então, conjunto solução. x pertence aos inteiros tal que x menor que menos 11. Tá? Então, cuidado. Ele só admite como solução valores negativos, nesse caso aqui, inteiro. Eu não posso uma fração. Tá? Uma fração não serve. Tá? Tá? Aqui eu tenho menos 4x. Na próxima aqui. Vou passar o 3 para... o x para cá. Mais x. Maior que menos 1. Vou passar o 5 a vir menos 5. Sinais diferentes. Vou diminuir e conservar o sinal do maior. Vai ficar menos 3x. Converge. Maior que. Sinais iguais. Some e conserva o sinal. Vai ficar menos 6. Multiplicando tudo por menos 1. Menos vezes menos. Vai dar mais. e quando eu multipliquei menos 1 eu alterei a desigualdade. Se era maior ficou menor. E menos 1 vezes menos 6. 6. Por falta de espaço vou fazer aqui o esquema de dividir a equação toda pelo coeficiente de x. 3x v por 3. 1x. Menor que 6 v por 3. 3. Então x é qualquer valor menor que 2. Então x e conjunto de solução. Conjunto de solução. x pertence aos reais reais não. Perdão. Integros. Integros. Tal que x menor que 2. Sandro nesse caso você poderia colocar aquele tipo de solução assim. aberto em menos infinito e aberto em 2 por exemplo. Não. Porque aqui eu estou incluindo vários números. Nesse intervalo aqui eu estou incluindo números racionais números irracionais enfim. Então não não poderia fazer assim. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer mais aí. Vamos lá galera. Questão 9. Fala simples. Resolva as inequações considerando o conjunto universo como os racionais. Beleza? Então ele fala o seguinte. Então aqui eu vou multiplicar. Eu tenho 2 que multiplica x menos 4x tudo isso menos 6 maior que 3 que multiplica 6 menos 5x 15x. 2 vezes 5 10 2 vezes menos 4x menos 8x menos 6 maior que 3 vezes 6 18 mais vezes menos dá menos 3 vezes 5x 3 vezes 5x 5x 15x 15x igual a maior maior que maior 18 menos 4 14 12 Então aqui na 7 vou dividir a equação toda por 7 7x dividido por 7 vai dar 1x 14 dividido por 7 2 Então x é qualquer valor racional maior que 2 Então você colocaria lá conjunto solução aqui conjunto solução x pertence aos racionais tal que x maior que 2 tá? Ele é qualquer número racional maior que 2 Então beleza vamos olhar para a letra B A letra B o método tradicional seria tirar o MMC Então o MMC entre 2 3 e 4 daria 12 Então eu vou multiplicar todo mundo por 12 Vou multiplicar a equação toda por 12 Check Ó Multiplicar a equação toda por 12 12 Ó Esse 12 vai multiplicar todo o numerador e esse 12 vai dividir por 4 12 por 4 3 Então vai ficar 3 que multiplica x menos 3 Viu? 12 dividido 12 vezes esse cara aqui x mais 5 dividido por 3 vai dar 4 vai ficar menos vai ter menos aqui 4 que multiplica x mais 5 Beleza? Menor ou igual a Ó 12 Aqui daria 2 Aqui daria 2 Não sei por que vou botar esse denominador 2 aqui Era da própria questão que já era o próprio 2 mas tá bom Ó 12 vezes 4 dividido por 2 12 vezes 4 vai dar 48 48 dividido por 2 24 Beleza? Já coloquei 24 direto Por que? 4 dividido por 2 dá 2 2 vezes 12 24 Aqui vou aplicar distributivo 3 vezes x 3x 3 vezes menos 3 dá menos 9 menos 4 vezes x menos 4x menos vezes mais dá menos 4 vezes 5 20 Tudo isso é menor ou igual a 24 Aqui eu tenho menos 4x mais 3x menos x E tudo isso é menor que 24 Olha só Menos 20 com menos 9 vai dar menos 29 Quando eu passar para o outro lado mais 29 Então eu tenho menos x menor ou igual a 24 mais 29 vai dar o que? 53 Multiplicando a equação toda por menos 1 Eu vou ficar com isso aqui Menos vezes menos vai dar mais Se eu multiplicar por menos 1 eu vou alterar a desigualdade já que a menor vai ficar maior A menor ou igual vai ficar maior ou igual Menos vezes mais dá menos Então x a qualquer valor racional maior ou igual a menos 53 Então se quiser escrever assim fique à vontade Então aqui Nessa questão eu vou fazer a mesma coisa O mc entre 5 e 2 dá 10 Então eu vou multiplicar a equação toda por 10 Beleza? 10 que multiplica 2 vai ficar 20 que multiplica 1 menos 2x Esse 10 está multiplicando e está dividindo 5 10 dividido por 5 dá 2 Então 2 que multiplica x menos 3 Menor que 10 dividido por 2 5 5 que multiplica 6 menos existe o menos aqui fora eu nem estava vendo direito mas acho que na sua folha tem o menos ali está menos 5 que multiplica x menos 2x aqui eu vou ter 20x 20 perdão 20 20 vezes menos 2x já fica menos 40x 2x 2 vezes menos 3 menos 6 tá menor menos vezes mais dá menos 5 vezes 6 30 menos vezes menos dá mais 5 vezes 2 10 vou passar tudo para cá beleza? 20 vezes x aqui já foi reduzido 40 negativo mais 2x vai ficar menos 38x não é isso? sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior aqui eu tenho 20 menos 6 14 vou passar o 14 para lá vou passar o 10 para cá vai vir menos 10 beleza? menor que menos 30 menos 14 aqui eu vou ter menos 48 sinales iguais só me conserva o sinal menos 48 menor que aqui vai dar menos 44 posso multiplicar a equação toda por menos 1 confere vai ficar vai ficar positivo 48x maior agora nesse caso menos vezes menos dá mais ó dá para dividir ambos os lados por 4? dá vou dividir todo mundo por 4 eu estou simplificando todo mundo por 4 48 dividido por 4 12 então 12x maior que 44 por 4 dá 11 então x é qualquer valor racional maior que 11 12 avos beleza? vamos para a próxima ali vamos ali a próxima aqui ó o m102 e 3 dá 6 então vou multiplicar essa equação toda por 6 ó esse 6 está multiplicando o número 2 dividindo 2 6 por 2 dá 3 então vai ficar 3 que multiplica x menos 4 menos pelo menos ali 6 está multiplicando e dividindo 3 6 por 3 dá 2 2 que multiplica x menos 5 maior ou igual a 6 vai multiplicar isso aqui tudo então ok 6 vezes 7 42 só que é 42x 6 vezes 15 eu dou o que? 90 isso 90 tranquilo aqui eu vou aplicar aqui eu vou aplicar distributivo 3 vezes x 3x 3 vezes menos 4 que é 4 dá menos 12 menos vezes mais dá menos 2 vezes x 2x menos vezes menos dá mais 2 vezes 5 10 maior ou igual a 42x e menos 90 aqui eu tenho 3x menos x vai dar 1x menos 42x maior ou igual a menos 90 aqui eu tenho menos 12 mais 10 vai ficar menos 2 quando eu passar pra cá mais 2 entendeu? eu tenho sinais diferentes vou diminuir com a situação do maior maior negativo vai ficar negativo 42 menos 1 41 41x maior ou igual a menos ó menos 88 confere tranquilo deixei aqui o sinal não erramos em nada então beleza multiplicando por menos 1 porque a variável é negativa menos vezes menos dá mais inverte a desigualdade menos 41x 41x positivo menor ou igual a 88 x é qualquer número irracional menor ou igual a 88 dividido por 41 tranquilo? encerra aqui você vai colocar lá com a solução bonitinho fica à vontade tá? vamos fazer mais aí vamos fazer mais aí an an uma an a an Obrigado.